gols do Flamengo. E outra coisa, né, Espínpolo, eu não posso deixar de falar porque é uma coisa que eu falo há dois anos. Mais uma vez falhou o goleiro do Santos, né? Mais uma vez. Então a gente... Eu tô esperando, sabe, que alguém tome uma providência, porque esse rapaz falha há dois, três anos, aí ele faz uma defesa bonita, sai na televisão. O Santos não perde por causa do João Paulo. Não é verdade. O Santos perde como foi contra o Corinthians. Mas tudo sobra pra ele também. Eu só queria fazer uma observação. O Calil falou no meio de semana. O Calil falou no final de semana. Eu não concordo que o João Paulo não seja um grande goleiro. Eu acho ele um bom goleiro. Mas eu assino embaixo o que o Calil disse em relação à postura dele no meio de semana. Não pode ser capitão. Ele não pode chegar no banco de reservas e botar a mão na testa pra esconder cara de choro e tal. Isso não é postura de líder de time. E enquanto isso, os colegas dele estão levando bomba na cabeça. Gente, ele é um atleta jovem. Ele é um atleta jovem. Aí a gente vai discutir quem passou a braçadeira de capitão pra ele. Ele é um atleta jovem e tá sentindo como todo mundo. Ele fez por merecer a titularidade. Porque o goleiro que disputava com ele é o melhor em... Não, o goleiro que... Ele fez por merecer. Não concordo. O goleiro que disputava com ele é o melhor em campo em todos os jogos agora do Internacional. Todos. O Santos só não foi pra segunda divisão no Paulista. No Paulista principalmente. Também é verdade. Por conta dele. Também é verdade, Calil. De maneira nenhuma. Também é verdade. De maneira nenhuma. Ele falha em... Não, ele falha em tudo que é jogo. Não, ele tem falhado. É diferente. Ele não segura uma bola. Ele não pega uma bola com os ar. E quantas vezes no ano passado ele salvou o Santos? Ele salvou o Santos, Calil. Ele e o Marcos Leonardo salvaram o Santos. Não, ele faz defesa e toma no outro jogo. Claro, sobra tudo pra ele. Eu não concordo, não. Sobra tudo pra ele. Eu não concordo que ele... Do mesmo jeito que hoje ele tem falhado mais, ele já foi muito importante pro Santos. Não, não, não. Ele falha em tudo o jogo. O senhor, às vezes, pega pesado-se em cima do João. Não, ele falha em tudo o jogo. Tá chovendo na baixada. A culpa é do João. Não, não. O Marta de ressaca. A culpa é do João. Ele não pá. No jogo Corinthians e Santos, por exemplo, quarta-feira passada, ficou absolutamente claro isso. O goleiro do Corinthians, ele dá segurança pro jogador. Ele sabe, vocês todos aqui jogam pelada. Pode deixar o adversário chutar que meu goleiro pega. O goleiro do Santos, ele passa instabilidade, insegurança, porque ele não agarra nada. Tudo que vai no gol dele, entra. Calil, todos eles passam por isso. O Cássio falha. Não, mas não. O Cássio ainda queria o Cássio fora do Corinthians outro dia. O Cássio também andou falhando. O Cássio, sábado ainda, ele pegou cinco bolas que evitaram uma goleada do Corinthians. Mas, recentemente, ele foi criticado por ter falhado também. Não tem nenhuma comparação entre o Cássio e o goleiro do Santos. Não, claro que não tem comparação. Mas todos eles passam por essas fases. E esse cara foi importante. Só queria colocar... Vai que eu preciso chamar intervalo. O Santos tem vários problemas. Agora, dentro de campo, ele pode fazer muito mais do que ele vem fazendo. Uma coisa é o Santos não conseguir fazer nada expressivo. A outra coisa é você ficar passando vergonha em todo o campeonato paulista na primeira fase. É o Santos perder a vaga para a próxima fase da Sul-Americana para o Aldax italiano. Então, assim, o Odair também não conseguiu organizar o Santos, né? Concordo. Porque ele não tem meio de campo nem lateral. Ah, mas ele tem menos meio campo que o Aldax italiano? Ah, mais... é igual. Sonhar é o... Daqui a pouco o Calil vai querer ensinar o João a dar ponte. Sonhar é o que nos move em direção...